Na palestra pré-jogo, decisivo, contra-rebaixamento, o que não pode faltar? Não pode faltar, acima de tudo, ser simples com os jogadores, ser objetivo, e nós conseguirmos, que não é fácil, participarmos do mesmo pensamento, não pode haver um pensamento diferente. Muito acho que prevenção, quer dizer, os jogadores não gostam muito de prevenção, é porque eles participam pouco, e as minhas prevenções, os jogadores participavam muito, porque nós tínhamos que ter a mesma ideia, não adiantava eu ir para uma ideia para lá e eles discordassem, tinha que ver uma ideia do grupo dentro daquela forma que nós íamos jogar. Acima de tudo, esse é o ponto principal, você ter o plano dois. O que é isso? Você vai, de repente, você vai para uma partida, com uma ideia muito sólida, mas chega lá, a partida se desenvolve totalmente diferente daquilo que você está pensando. Então você já tem que, dentro da sua prevenção, lá no hotel, você já tem que dar um subsídio para o jogador, porque se a coisa não der certo da maneira que nós estamos pretendendo fazer, nós imediatamente, nós mudarmos a nossa forma de jogar. Ou dentro de uma estratégia de números, ou dentro de uma colocação de jogadores, de uma mudança de jogadores que não modifique a sua qualidade técnica, ou aquilo que ele possa render para nós. Você tem visto, e o nosso que está nos acompanhando também, que já alguns jogadores, já colocaram no ar, que falavam, o Joel, no meio tempo do jogo, ele conseguia mudar a fórmula de jogar. Ou você mudar em 15 minutos a fórmula de jogar, não é fácil. Mas isso já era testado lá atrás, na minha prestígio. Eu já diversificava o treinamento dentro daquilo que eu poderia levar para o jogo. Vou dar só um exemplo de um dos muitos e muitos jogos que nós passamos. Vocês lembram muito bem aquela partida do Palmeiras, onde nós saímos perdendo de 3 a 0, e eu, numa mudança, eu confundi, eu inibi. Como é jogo, o jogo tem blefe. Eu inibi a forma deles jogarem. Eu consegui atingir eles, num local que incomodava eles. E eles não souberam sair. Está falando do jogo da Mercosul, né, papai? Da Mercosul. Da Mercosul. Da Mercosul. Da Mercosul. Da Mercosul. Da Mercosul. Da Mercosul.